A nossa Record TV, um dos canais de televisão mais importantes do Brasil, acaba de fazer um comunicado, gente, trazer uma notícia muito triste sobre o Geraldo Luiz, que eu realmente não gostaria de passar para vocês, porque Geraldo Luiz para nós realmente sempre representou o sucesso na televisão, que ele começou no rádio ainda com seus sonhos e conseguiu, através do seu esforço, da sua dedicação chegar a um dos canais de televisão mais importantes do Brasil. E nós vimos aí, nos últimos tempos, todas as dificuldades que o Geraldo Luiz tem passado, com problemas de saúde. Eu acho que a dor de Geraldo Luiz realmente começou quando o amigo dele, o Marcelo Rezende, faleceu. E depois disso, né, gente, tantas coisas começaram a aparecer na vida do Geraldo Luiz. Há pouco tempo atrás, nós vimos aí que ele foi internado por causa do corona, ficou semanas, né, nós achávamos realmente que ele não iria resistir, mas Deus foi misericordioso com a vida dele. E agora chega para nós essa outra notícia, né, eu acredito que alguns de vocês saibam que ele foi internado às pressas alguns dias atrás, e é assustador, porque agora o problema é outro, né, o problema foi coração, né, gente. E coração realmente é a parte mais delicada do corpo humano, né, porque se é um coração, não existe vida, né. Enfim, eu vou trazer para vocês essas notícias que acabaram de chegar agora, tá, sobre Geraldo Luiz, que, gente, 50 anos, né, muito jovem, e eu realmente não, ele não merecia tanto sofrimento, né. Mas eu queria pedir para você se inscrever no canal, se você ainda não é inscrito, aperte o sininho para as notificações, e claro, não esqueça de deixar o seu comentário, que é muito importante, o Ronaldo sempre responde, dá coraçãozinho para todo mundo. mais uma vez, muito obrigado a todas vocês, todos vocês, né, que estão aqui com o Ronaldo, estamos muito próximos de meio milhão de inscritos, já passamos de mais de 100 milhões de visualizações aqui no canal em menos de dois anos, e isso é graças a vocês, né, que estão aí sempre dando tanto apoio para mim, eu sou eternamente grato, tá. Aí de baixo fica o link do Instagram, dos meus outros canais e do meu videoclipe novo, dá para quem quer ver o Ronaldo cantando. Bem, gente, olha que, olha, eu vou ler essa notícia aqui para vocês agora, olha que coisa triste, tá. Sequelas do corona podem ter afetado o estado de saúde de Geraldo Luiz. Após ser internado às pressas, o apresentador seguirá um rigoroso tratamento médico para evitar outros problemas. Aos 50 anos, Geraldo Luiz não esconde que está bastante preocupado com os problemas referentes à sua saúde. No último fim de semana, ele sentiu-se mal em sua residência e com fortes dores no peito. Teve que ser internado às pressas num hospital na zona sul-paulistana, onde foi submetido a uma bateria de exames e teve que passar por um cateterismo. Esse procedimento realizado para que o infarto fosse evitado. Acusou que Geraldo está com placa de gordura nas coronárias e como foi infectado pelo corona, isso pode ter agravado consideravelmente o seu quadro clínico. O apresentador do Balanço Geral, Manhã, jornalístico policial exibido pela Record TV, corre o sério risco de ter que implantar stents nas artérias para que tenha um fluxo sanguíneo sem intercorrências, mas, por enquanto, o recuso não será necessário. Geraldo também conta que vinha se sentindo exageradamente cansado, chegando a pensar que a causa fosse a sua diabetes, que estava descompensada. Depois disso, teve um aumento de pressão e o mal-estar permaneceu. Ele ligou para sua médica particular, que recomendou uma internação imediata. Para solucionar este problema, o apresentador terá que se adaptar a uma reeducação alimentar para a redução das placas e seguir um rigoroso tratamento médico em casa, para que, dessa forma, o risco de um infarto seja evitado. Vale lembrar que, no mês de fevereiro, como eu já disse para vocês no início do vídeo, Geraldo foi diagnosticado com corona e passou 11 dias na UTI durante os 22 em que permaneceu internado. Na mesma época, também apareceu uma infecção nos pulmões, controlada após intensas sessões de fisioterapia respiratória. Ou seja, gente, o Geraldo Luiz está cheio de problemas de saúde, mas nós, com a nossa fé, nós temos que crer que ele vai conseguir se recuperar, vai sair dessa, em breve voltará a trabalhar, está ao lado do filho dele que ele tanto ama, e é isso que eu desejo, não só para ele, mas para todas as pessoas que estão passando por algum problema de saúde neste momento. Amo vocês, meninas e meninos, compartilhe o vídeo e nos vemos no próximo. Até já!